E pra começar o final de semana Nos trajes botei que tá chique e bacana Forque, forque, se não tá de lacoche Não sei se vou usar o lacinho ou campana É confundido estampando no peito Também chama a atenção e o que te impressiona Versão live e uma rede hot Que os gatos legais tá debaixo da cama Se eu tô de quadre, ela se abre Deu mais para comigo Mas no meu peito só cabe o jaca com ele Tem o contrato vitalista Lá corteiro que mantém o louco Na zona lanche de bolo do grito Nasce meia, tá tipo batida Não sei darante que é amor de labirinto Lá corteiro que mantém o louco